Segunda, o novo dia do festival de filmes do SBT Rock'n'Roll, testo, vai rolar de tudo essa noite, galera! Dois jovens delinquentes envolvidos num jogo violento Perseguindo implacavelmente suas vítimas Cala essa boca! E matando por puro prazer Este é o meu jogo idiota Peraí! Os Desajustados com Charlie Sheen Segunda, 10h30 O novo dia do festival de filmes do SBT